Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que atrai gente do país e do mundo pela sua diversidade. Um lugar que abriga tantos grupos sociais, pede cada vez mais respeito pelas diferenças. E é este o tema da mais nova exposição do Museu do Amanhã, no centro da capital fluminense. Durante todo o mês, o espaço exibe projetos de artistas nacionais e internacionais, com propostas de como tornar o Rio de Janeiro mais humano. O Museu do Amanhã está sempre interessado em discutir futuros possíveis, mas no sentido de que o futuro não é uma data fixa no calendário, mas algo que está sendo construído hoje, nesse momento, pelas ações empreendidas pelas pessoas. Nesse sentido, a exposição respeita uma parceria do Museu do Amanhã com o Teatro Mundo e o People's Palace Project, discute justamente o espaço da cidade, um espaço de convivência e do respeito mútuo entre as pessoas. Entre os projetos da exposição, alguns já são colocados em prática. O Paginário, por exemplo, usa espaços públicos do Rio como uma forma de mural. Neles, as pessoas podem colar trechos dos seus livros favoritos para trazer mais cultura à cidade. 62 artistas participaram da seleção, com projetos que abordam desde temas como sustentabilidade até atenção a moradores de rua. Esses projetos são importantes para repensar como a gente se coloca na cidade diariamente. é muito interessante, né?